Música Amor e sede da batida O sonho da escola, as de outra varia Amor e sede da batida O sonho da excelência é nosso modo de ser Sem nada ou a equipe de vós Uma festa de qualquer coisa O melhor da companhia de Jesus A família é o que eu vou aqui em São Pra sempre que era, que era, pra sempre eu sou Meditore, educando aqui essa hora Pra sempre que era, que era, pra sempre eu sou A sua vez merece desviação Amor e fiência e ame de educação Amor e sede da batida 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 É nossa missão Música Amor e sede da batida Se a sua vez meiu da batida Amor e sede da batida Amor e sede da batida Quem vai no mar, venha de você de nós uma festa de luz Que ele urbora na companhia de Jesus Quando a noite de família então a criança não for Eu sempre vim desde a minha época sem lençoud Quem vai no mar, venha de você de nós uma festa de luz Que ele heroes de Jesus Amém. Amém.